Vocês são bons de fazer música? Agora vamos ver se você é bom de fazer café e você é de fazer ovo. Não pode trocar, não? Não, não. O Zezé só sabe fazer ovo. Vem aqui, eu quero ver. Primeiro o Luciano vai fazer um ovo aqui. Opa. É, eu quero comer o ovo do Luciano. Eu tenho dois aqui, você quer? Depois eu vou tomar o café do Zezé. Cadê o óleo? Vou até filmar eu com o meu celular. Arleito tá rindo ali, ó. Cadê o óleo, ó? Já falou como chefe de cozinha. Cadê o óleo? Entendeu? Ei, ei, ei. Pera aí, macho. Vocês estão enganados. Vocês são enganados. Você tem que ficar com o óleo bem quente e mais um pouquinho. Você tem que ficar com bastante óleo. E pra gema ficar com o óleo. Bastante óleo. Vai lá, Zezé. Eu fico filjando aqui pro céu, Luciano. Vai lá. Vamos ver. Tá frio a gordura? Oh, meu Deus. Vai, joga o ovo. Isso. Sal, bota sal. Pronto. Chega. Pronto. Vai de calo, Luciano. Mas não tem jeito, Zezé. E o medo do fogo aqui? Vai de calo. Oh, inveja, hein? Ovo frito tem que ter colesterol e tem que ficar com uma beiradinha assim, bem fritinho. Vai ficar crocante. Crocante. Deixa eu ajudar aqui, Zezé. Passar pra cá. Vai comer. Vai comer. Come aí, Zezé. Pera aí. Isso é açúcar, gente. Deixa eu ver. É sal. É sal. É sal. É sal. Tá bom? Tá bom, tá? Qual é a parte pra você ver? Olha o tanto da molinha. Você tá com fome, ele. Zezé gostou do meu ovo, gente. Quem quer comer meu ovo aí? Não preciso se preocupar com ovo. Ovo participa, mas não entra. É?